Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver você quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu Deus Deixarás me levar Vai ver lindas graças Lembrarás promessas que eu fiz Lembrarás promessas que eu sou o teu Deus Lembrarás promessas que eu fiz Lembrarás promessas que eu sou o teu Deus Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir Lembrarás promessas que eu sou o teu Deus Quando tudo vai bem Eu quero ver você quando tudo vai bem Lembrarás promessas que eu sou o teu Deus 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 Eu confio em ti Pai, eu confiarei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL